Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai Senhor, enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e tudo será curado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.